No final da tarde de 23 de janeiro de 2007, uma pessoa fantasiada de Halloween, que cobria todo o seu corpo e todo o seu rosto, com um grande roupão preto, foi até um estacionamento de uma cooperativa de crédito e cometeu um assassinato. Todos desconfiaram de imediato que aquilo era resultado de um triângulo amoroso que não deu certo. Conheço agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo, como sempre, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like no meu vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, porque me apoia muito na divulgação dos meus vídeos. Deixe um comentário aqui com uma sugestão de caso para eu trazer aqui no canal. Fiquem ligados aqui no canal, porque no final de outubro a gente vai fazer uma semana especial de Halloween, com oito vídeos, então vai ser vídeo de segunda a segunda em uma semana. Então vai ter muito conteúdo legal, vai ter bastante casos criminais que aconteceram no Halloween e também alguns casos sobrenaturais para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Haffer Lynn Hodges Garros Haffer Lynn Hodges Garros nasceu em 8 de fevereiro de 1969 em um wet hit no Colorado. Ela era filha de William e Linda Hodges e tinha uma irmã chamada Wendy Jones, com quem ela tinha um bom relacionamento e ela era uma pessoa muito ligada aos seus pais. Quem era próximo da Haffer dizia que ela era uma pessoa muito gentil, muito agradável, extrovertida e geralmente ela se preocupava em ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. Ela frequentou a faculdade chamada University of Northern Colorado e foi lá que ela conheceu o seu futuro marido, chamado Ignacio Garros. Segundo Ignacio, foi amor à primeira vista. Logo eles começaram a namorar e eles eram muito apaixonados. Eles se casaram em 27 de julho de 1991 e eles foram morar em uma cidade chamada Greeley. É uma cidade do Colorado, próximo de Denver. Essa cidade é conhecida por ter muitas terras agrícolas e também pelo odor de esterco que paira pela cidade. Algumas pessoas que conhecem essa cidade falam que não é a melhor cidade do mundo para se morar. O Ignacio iniciou sua carreira de policial nessa cidade e ele trabalhava como policial disfarçado, lutando contra o tráfico de drogas. Eles levavam uma vida boa nessa cidade, apesar de tudo. Porém, a Haffer tinha um medo constante que alguma coisa pudesse acontecer com o marido dela porque ele era um policial e essa profissão tem os seus riscos. Então, ela vivia com uma certa ansiedade sobre o destino do seu marido. Em 1993, a Haffer também arrumou emprego em Greeley como atendente de uma operadora de crédito chamada Colorado State Employees Credit Union, que ficava dentro do Hillside Shopping Center. E aí, depois de seis anos de um casamento saudável, o casal teve a sua primeira e única filha juntos, chamada Victoria Garros, que nasceu no segundo semestre de 1997. Como mãe, a Haffer era extremamente dedicada à sua filha e quem conhecia ela dizia que ela tinha nascido para ser mãe. Então, a vida dele seguiu, relativamente boa e com um relacionamento saudável entre o casal, até que em 2003, duas tragédias atingiram a vida da Haffer. O pai dela sofreu um ataque cardíaco e morreu inesperadamente. E no mesmo ano, apenas alguns meses mais tarde, a mãe da Haffer veio a falecer por causa de um câncer. Com a morte dos seus pais, que ocorreu de uma forma trágica e também muito inesperada, a Haffer passou a se tornar mais reclusa e depressiva. Ela estava tendo muitas dificuldades de superar o luto que ela estava passando. Depois de várias crises de ansiedade, a Haffer começou a tomar antidepressivos e ela começou a se tornar uma pessoa bastante distante. Isso acabou afetando o seu relacionamento com o Ignacio. Aos poucos, a vida feliz e próspera que eles tinham foi se tornando cada vez mais difícil. Com o distanciamento do seu esposo, o Ignacio começou a se sentir sozinho e passou a não se sentir mais amado por ela. Mas, na verdade, a Haffer estava apenas passando por uma situação muito difícil que foi a perda do pai e da mãe dela em pouco tempo. Então, era completamente compreensível a tristeza que a Haffer estava sentindo. Enquanto isso, a Haffer achava que seu marido iria compreender ela, mas ele não estava compreendendo. Ele disse que o relacionamento deles atingiu o fundo do poço quando eles passaram a não ter mais relações sexuais. Então, o Ignacio não estava sabendo lidar bem com aquela situação. Então, quanto ao Ignacio, ele chegou a declarar mais de uma vez que sentia a raiva pela esposa não ser mais atenciosa com ele, por mais que ele tentasse estar perto dela. E a Haffer, enquanto isso, achava que seu marido teria paciência de esperar ela atravessar aquela fase ruim. Inclusive, ela já tinha falado com ele a respeito dele trair ela. Ela disse que se um dia isso acontecesse e ela descobrisse, ela não o perdoaria e iria se divorciar dele. Ele sempre prometeu que não iria fazer isso, mas a promessa não durou muito tempo. Tanto que no mesmo ano em que a Haffer perdeu seus pais e estava passando por todos aqueles problemas de saúde mental, ele conheceu uma mulher chamada Shauna Nelson. Ele conheceu ela quando ocorreu uma integração dos departamentos da polícia de Greeley e eles passaram a trabalhar juntos. Ela era atendente da polícia de Greeley e eles passaram a ter contato diário, porque era a Shauna quem passava as informações para ele quando a polícia era acionada. Como eles tinham contato diário na primavera de 2014, eles começaram a flertar, sair e namorar de escondido. A Shauna também era casada e já estava no seu segundo casamento e tinha dois filhos. Ela era conhecida no trabalho por trair o seu marido chamado Ken Nelson, que era vice do xerife na época e trabalhava no mesmo departamento que ela. O fato da Shauna trair o seu marido não era nenhum segredo no trabalho, porém aparentemente o seu marido era o único que não sabia disso. E sempre que a Shauna arrumava um novo amante, ela começava a nutrir muita raiva pela esposa do seu amante e ficava completamente obcecada pelo amante dela. E aí depois que eles passaram a flertar no trabalho, o Ignacio e a Shauna passaram a se encontrar no Starbucks local e passaram a confidencializar um ao outro sobre o casamento deles, que não estava indo muito bem. Eles passaram a se aproximar cada vez mais e em uma noite de julho de 2004, eles chegaram às vias de fato e se tornaram amantes. O Ignacio disse que no início, depois que a traição aconteceu, ele se arrependeu do que ele tinha feito, mas depois ele não se importou mais, dizendo que uma vez que você já se sujou, que diferença faz você se sujar ainda mais? Segundo o próprio Ignacio, a partir disso, eles passaram a sair juntos pelo menos uma vez por semana. Segundo ele, a traição era fácil de acontecer, porque a Heifer trabalhava no período da manhã e ele trabalhava no período da noite. Então ele aproveitava as manhãs, quando a esposa dele não estava em casa, para encontrar a Shauna. Enquanto a Shauna, apesar de ela ser uma mulher casada, com quem Nelson, que também trabalhava com ela e com quem ela tinha dois filhos pequenos, muitas pessoas que conheciam a Shauna sabia do relacionamento que ela tinha com o Ignacio, mas não só com ele. Ela continuava mantendo outros amantes enquanto saía com o Ignacio. Por inúmeras vezes, a Shauna já havia confirmado para outras pessoas do trabalho que ela namorava também com outros homens escondidos, além do Ignacio, e que muitas vezes eram homens do mesmo departamento que ela trabalhava. E a Shauna também tinha uma amiga que trabalhava com ela chamada Michele. Elas se conheciam desde 1992 e durante esse tempo de amizade elas chegaram a ter uma pequena desavença. Quando a Shauna desconfiou, que a Michele estava tendo um caso com seu primeiro marido, na época em que a Shauna era casada com ele. Anos mais tarde, quando a Shauna estava tendo um caso com o Ignacio e já era casada com seu segundo marido, a Shauna disse que além de todos os amantes que ela tinha, ela também começou a ter um caso com a sua amiga, com a Michele. A própria supervisora da Shauna chegou a dizer que ela era uma mulher que tinha vários amantes e se envolvia com muitos homens, casados ou não. E que a partir disso, ela passava a ter um comportamento abusivo e possessivo com seus amantes. E isso levava ela a ter muita raiva das esposas deles. E aí, depois de três meses de traição com o Ignacio, a Shauna começou a se tornar possessiva com ele. E aí o Ignacio começou a perceber aquele comportamento. A Shauna falava o tempo todo que amava ele, mas na verdade, ele começou a se sentir encurralado por ela, porque ele não queria continuar tendo um caso com ela e ele também não queria terminar o casamento com a Heifer. E o fato do Ignacio se recusar a largar a Heifer começou a chatear muito a Shauna. E por isso, a Shauna começou a chantagear o Ignacio, dizendo que se ele não continuasse saindo com ela, ela iria contar sobre o caso deles para a esposa do Ignacio. Então ele não queria continuar tendo um caso com a Shauna, mas ela obrigava ele a ficar naquela situação, senão ela iria contar tudo para a Heifer. E a Shauna sabia que se a Heifer ficasse sabendo do caso, ela iria largar o Ignacio. Então ela usava isso constantemente para chantagear o Ignacio. E por causa do trabalho deles, a Shauna tinha acesso à localização do Ignacio, então ela sabia exatamente onde ele estava indo. E quando ela via que ele estava fora de casa, ela obrigava ele a sair com ela. A Shauna também se aproveitava disso para descobrir os novos números de telefone que o Ignacio arrumava para tentar despistar ela. Então ela começou a seguir mesmo o cara, a chantagear ele e obrigar ele a sair com ela. Então a situação que o Ignacio se colocou, iniciando esse caso com a Shauna, não era nada boa. Até que a Shauna ficou grávida do Ignacio. Quando ela contou isso para ele, ele pediu para ela fazer um aborto. Ela não queria fazer o aborto, ela queria ficar com o bebê, mas ela acabou aceitando fazer esse aborto para ter a confiança de Ignacio de volta e continuar tendo um caso com ele. E nessa época, algum colega de trabalho deles que sabia do caso que eles viviam, contou para a Heifer que a Shauna estava grávida do marido dela. A Shauna ligou para a Heifer nessa ocasião e falou que era tudo mentira, que eles eram apenas amigos e a Heifer acreditou. E aí nessa mesma época, o marido da Shauna, o Ken Nelson, descobriu que ela estava tendo um caso com o Ignacio. Ele descobriu porque a Shauna tinha um diário na casa dela onde ela escrevia tudo o que ela fazia com o Ignacio. E o Ken Nelson encontrou esse diário e descobriu toda a verdade e deu duas opções para a Shauna. Ou ela colocava um fim no caso que ela tinha com o Ignacio e eles tentariam restaurar o casamento deles, ou ela continuava com o Ignacio e eles iriam se separar. No fim, ela falou que queria continuar o casamento dela, que ela não ia ter mais um caso, mas ela nunca parou de sair com o Ignacio escondido. Então um mês depois, o Ken Nelson descobriu novamente que ela continuou saindo com a amante dela e se divorciou da Shauna. Depois de alguns meses desde que o Ken se separou da Shauna, em 4 de julho de 2005, ela ficou grávida novamente do Ignacio. Novamente, ele queria que ela fizesse um aborto, mas dessa vez ela decidiu que iria ficar com o bebê. A Shauna então nessa ocasião ligou para o Ken, que agora era seu ex-marido e falou que estava grávida do Ignacio e que ele queria que ela abortasse o bebê. E surpreendentemente, o Ken falou para ela não abortar, que ele ajudaria ela a cuidar do bebê e eles iriam voltar e ficar juntos e reestabelecer o casamento deles. Então o Ken ele queria continuar com a Shauna mesmo sabendo que ela estava grávida do Ignacio. Então em agosto de 2005, o Ken tirou a petição do divórcio. E o Ken voltou a morar com a Shauna e eles ficaram juntos ali durante um tempo. O filho da Shauna com o Ignacio, chamado Christian, nasceu em março de 2006. Porém, o que o Ken não sabia era que a Shauna continuou tendo um caso com o Ignacio e também com a Michelle que era amiga dela. Enquanto isso, a Shauna forçava alguns encontros com a Heifer algumas vezes, indo no mesmo restaurante que a Heifer e o Ignacio costumavam jantar para encontrar eles ali de propósito, fingindo que era sem querer ou passando pela Heifer em supermercados e rindo dela e xingando a Heifer de diversos nomes, como por exemplo de porca e até mesmo chamando de inocente ou de ingênua. Por inúmeras vezes, o Ignacio pediu para a Shauna parar com essas atitudes violentas contra a esposa dele, mas isso nunca aconteceu. A Heifer não entendendo muito aquela situação e por mais que ela ficasse desconfiada da Shauna, ela não queria acreditar que o seu marido estava atraindo, ainda mais com uma pessoa completamente violenta e descontrolada como a Shauna. A irmã e a melhor amiga da Heifer nessa época já desconfiavam de que a Shauna e o Ignacio estavam tendo um caso há algum tempo e por mais que elas tentassem abrir os olhos da Heifer, elas não conseguiam. A Heifer não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Segundo a Wendy Jones, a irmã da Heifer, em alguma das situações que a Shauna atacava ou xingava a Heifer, a Michele, que era amiga e amante da Shauna, também acompanhava ela e participava dos ataques. A Michele conta que a Shauna costumava dizer que a Heifer era quem atrapalhava ela de ter um relacionamento real com o Ignacio. Então ela achava que era a Heifer que impedia que o Ignacio assumisse ela como a sua esposa oficial. As coisas começaram a perder o controle e a supervisora da Shauna chegou a dizer que a Shauna praticava tiro ao alvo nessa época e fingia que a Heifer era o alvo. E a Heifer, que era uma pessoa amigável com todos e queria ser amiga de todo mundo, tentava entender o porquê do ódio da Shauna contra ela, mas ela nunca teve uma resposta sobre isso. Numa noite, a Heifer acordou sozinha em sua cama e ligou pro Ignacio pra saber onde ele tava e com quem ele tava. Nessa ocasião, ele estava com a Shauna e com a Michele em um bar. Ele já estava muito bêbado e aí ele ligou pro amigo dele que era policial pra ajudar ele pra ele voltar pra casa quando a Heifer ligou. Segundo ele, foi nesse dia em que ele estava muito bêbado que ele decidiu que era hora de contar a verdade pra Heifer sobre o seu caso com a Shauna. E aí ele chegou em casa e contou tudo pra Heifer e aí a Heifer decidiu ficar um dia fora de casa pra pensar sobre o casamento deles, pra pensar o que eles iriam fazer a partir disso e ela voltou dizendo que perdoaria o marido se ele cumprisse três desejos dela. Um teste de DST, tratamento psicológico com o psicólogo e também ele teria que terminar tudo com a Shauna. E foi o que ele fez, ele não queria terminar o casamento dele, então ele fez todos os pedidos que a Heifer falou pra ele. E aí agora que a esposa dele tava sabendo de tudo, não tinha mais como a Shauna chantagear ele, então ele finalmente conseguiu colocar um ponto final no caso deles. Ele ligou pra Shauna na frente da Heifer e disse que não queria mais saber dela e que era pra ela deixar ele e a sua família em paz. Mas obviamente a Shauna que era uma pessoa completamente descontrolada não respeitou os pedidos do Ignacio e ela passou a mandar inúmeras mensagens pra ele e pra Heifer os ameaçando de inúmeras formas. Ela também mandava fotos do bebê do Christian dizendo que ele era carne e sangue do Ignacio. A Shauna por sua vez disse que na verdade o término das traições aconteceu de forma diferente. Ela disse que quem terminou tudo na verdade foi ela naquela madrugada em que eles estavam no bar. Ela disse que tava cansada de todo aquele drama que eles estavam vivendo e que foi ela que pediu pro Ignacio voltar a ficar somente com a Heifer. Ainda segundo a Shauna no dia seguinte em 17 de dezembro de 2006 ela e o Ignacio se encontraram novamente e ele explicou pra ela que tinha confessado tudo pra esposa dele e que agora ele iria realmente apenas ficar com a esposa e a Shauna diz que a sua resposta pra isso tudo foi encorajar ele a realmente ser fiel a Heifer. Porém na verdade existe uma prova que no dia seguinte a Shauna mandou a seguinte mensagem pro Ignacio minha lealdade se foi eu te amei confiei em você e você me ferrou esteja preparado então assim ela falou que ela aceitou bem o fim do caso deles mas na verdade tem mensagens dela ameaçando ele quando ele terminou com ela mas a Shauna disse que só mandou essa mensagem pro Ignacio porque ela tava chateada por ele ter abandonado o filho deles e por ele não querer ajudar financeiramente na criação do filho por conta desses ataques a Heifer e o Ignacio chegaram a contratar um advogado e também guardaram as provas sobre as ameaças que a Shauna vinha fazendo e também as provas do seu comportamento possessivo a Heifer, o Ignacio e a filha deles Victoria tentaram voltar a ter uma vida normal depois de todo aquele drama e eles decidiram viajar por um tempo porém a Shauna continuou mandando aquelas mensagens de texto dizendo que eles haviam arruinado a vida dela e ela não parava de mandar essas mensagens ameaçando a Heifer e ameaçando o Ignacio também o advogado de defesa da família chegou a mandar um pedido formal pra Shauna pra ela ficar longe deles no dia 23 de janeiro de 2007 a Heifer com 37 anos nessa época estava saindo do seu trabalho às 6h15 da noite quando ela foi abordada por uma pessoa com uma roupa de Halloween que cobria todo o seu corpo e também todo o seu rosto essa pessoa obrigou a Heifer ficar de joelhos e ela obedeceu a pessoa mascarada gritou que a Heifer havia arruinado a vida dela e deu dois tiros atrás da cabeça da Heifer o assassino usou uma Glock 22 calibre 40 em seguida a pessoa fugiu as testemunhas que viram o ato acontecer ligaram imediatamente pra polícia e relataram tudo o que aconteceu os policiais e os primeiros socorros chegaram ao local pra tentar resgatar o corpo da Heifer mas já era tarde demais e ela foi levada já morta pro hospital e foi a filha da Heifer a Victoria que atendeu o telefone quando tentaram entrar em contato com o Ignacio pra falar sobre o que tinha acontecido ele pegou a sua filha e eles foram imediatamente pro local do crime e de lá eles foram pro hospital e chegando no hospital eles receberam a notícia de que a Heifer já havia falecido logo de cara as testemunhas já diziam que quem tinha cometido o crime era a Shauna o Ken o marido da Shauna que tava trabalhando quando tudo aconteceu ouviu o boletim da polícia que relatava tudo o que tinha acontecido inclusive que a Shauna era suspeita número um de ter cometido o crime o Ken Nelson então chamou um detetive amigo dele pra acompanhar ele e eles foram em direção a casa da Shauna e do Ken no meio do caminho o Ken encontrou a Shauna dirigindo sua caminhonete a poucos quilômetros da cena do crime o Ken mandou a Shauna parar sua caminhonete e o outro detetive que tava acompanhando o Ken levou a Shauna pra interrogatório chegando na delegacia ela dizia que não sabia de nada do que tava acontecendo ainda naquela noite alguns policiais ficaram revistando a caminhonete quando a Shauna foi levada pra delegacia e lá dentro da caminhonete foi encontrada a máscara de Halloween que foi usada no momento do crime porém a Shauna continuava negando qualquer envolvimento no crime quando ela foi parada pelo seu marido ela tava usando a roupa dele ela tava sem tênis e ela tava dirigindo a caminhonete dele então existe a suspeita de que ela iria usar o Ken na verdade como bode expiatório então ela tentaria ou incriminar pelo assassinato da Heffer porém acabou não dando certo porque o Ken foi quem encontrou ela no meio do caminho enquanto ela estava voltando pra casa ela disse no seu primeiro interrogatório que na verdade ela estava no mercado mas que percebeu que ela tava sem a sua bolsa e no momento que ela foi parada ela estava voltando pra casa pra pegar a sua bolsa e pra pagar pelas compras porém como já tinha sido encontrada a máscara usada no crime no carro dela e ela era a suspeita número 1 ela foi presa 3 dias depois dia 26 de julho de 2007 mas ela foi pro julgamento apenas em fevereiro de 2008 que foi quando todos os detalhes do assassinato vieram à tona voltando pra época do crime dia 22 de janeiro um dia antes do crime a Shauna na verdade ligou pra cooperativa em que a Heffer trabalhava e a promotoria disse que isso era uma prova que ela tava claramente tentando rastrear a localização da Heffer e pra confrontar com as provas levantadas pela promotoria vou falar a versão da Shauna sobre o dia dos fatos ela disse que naquela noite ainda um dia antes do crime ela foi com a Michelle a um bar chamado Jackson Hole onde elas ficaram bebendo por algumas horas e que no caminho de volta pra casa ela terminou seu relacionamento que ela tinha com a Michelle e a Michelle ficou bem chateada com isso a Shauna testemunhou que ela não mencionou a Heffer nenhuma vez durante toda aquela noite e aí no dia seguinte dia 23 de janeiro no dia do crime enquanto ela tava pegando seus filhos na escola a Shauna disse que ligou pra Michelle pra pedir desculpa por terminar o caso delas e pra dizer que queria resolver as coisas com ela mas a Michelle não atendeu o telefone e por isso a Shauna deixou uma mensagem de voz pra ela dizendo exatamente isso que eu acabei de falar e aí ela fala que depois que ela pegou as crianças na escola ela levou eles até o subway pra jantar e isso foi confirmado pelas câmeras de segurança do local e então depois que eles saíram do subway eles passaram rapidamente em um mercado pra que a Shauna pudesse comprar algumas coisas pra casa que ela precisava e então ela e seus filhos voltaram pra casa e ela conta que quando eles chegaram em casa eles comeram mais alguma coisa lá e então ela diz que ofereceu ao seu filho mais velho 5 dólares pra ele cuidar dos dois irmãos mais novos enquanto ela tomava banho ela falou que nesse momento ela teve dor de barriga por causa de algumas pílulas que ela tava tomando pra emagrecer e que em seguida ela teve que tomar banho porque ela acabou se sujando e aí ela falou que encheu a sua banheira pra tomar um banho pra relaxar e que ela decidiu tomar um vinho enquanto ela fazia isso porém ela lembrou que não tinha vinho na casa dela apenas cerveja então ela decidiu voltar no mercado pra comprar o vinho esse é o álibi dela por isso que eu tô dando tantos detalhes e aí ela falou que como ela tinha sujado a roupa por causa da diarreia que ela teve ela resolveu colocar a calça do marido dela que tava no banheiro e sair sem sapato dirigindo a caminhonete dele então assim o álibi dela já não faz muito sentido porque ela tava na casa dela qual que era o motivo dela sair sem sapato ela falou que o sapato tava no closet ela não quis pegar e ela saiu com a caminhonete dele mesmo tendo um carro dela ela saiu pra ir lá fazer uma compra no mercado pegar o vinho que ela queria usando a calça dele também e aí ela conta que quando ela chegou no mercado ela percebeu que tinha esquecido a sua carteira então ela pegou a caminhonete pra voltar pra casa dela e apenas alguns minutos depois ela foi parada pelo seu marido e pelo amigo dele então esse era o álibi da Shauna ela contou todos esses detalhes de que ela tinha tido dor de barriga que ela tinha decidido tomar um banho que ela encheu a banheira dela depois decidiu sair com a roupa do marido dela pra ir no mercado tudo isso pra tentar justificar por que ela foi encontrada na caminhonete do marido dela com a roupa do marido dela e sem calçado e próximo da cena do crime também agora eu vou falar sobre as provas levantadas pela promotoria as evidências que apontavam que a Shauna cometeu o crime foi que a máscara de Halloween foi encontrada na caminhonete mas a Shauna alegou que a máscara estava lá na caminhonete do seu marido desde o Halloween passado que havia sido comprada pra assustar as crianças mas que eles acabaram se arrependendo e não usaram e largaram lá na caminhonete já o Ken Nelson o marido dela disse que nunca tinha visto aquela fantasia foi comprovado na época que ela tinha muitos resíduos de pólvora em suas mãos nos seus pés na sua roupa e também na caminhonete que ela dirigia e como eu falei ela estava descalça quando ela foi encontrada mas os sapatos foram encontrados na mesma noite do crime em alguns metros da caminhonete e no pé direito do sapato foi encontrado resíduos de pólvora então durante o julgamento um especialista testemunhou que existe três maneiras pelas quais uma pessoa pode testar positivo para resíduos de pólvora primeiro se a pessoa disparar uma arma segundo se a pessoa estiver perto de alguém que dispara uma arma e terceiro se a pessoa entrar em contato com alguém que esteja com resíduos de pólvora por exemplo se você apertar a mão ou abraçar alguém que acabou de disparar um tiro então você pode acabar ficando com alguns resíduos de pólvora na sua mão e na sua roupa também e com essa análise os advogados de defesa da Shauna argumentou que a única razão pela qual ela testou positivo para resíduos de pólvora foi porque ela estava dirigindo a caminhonete do Ken eles argumentaram que o Ken era um policial e ele costumava ir a estandes de tiro e por isso quando ela entrou na caminhonete ela acabou pegando aqueles resíduos de pólvora no volante e também nos bancos eles também apontaram que os testes não detectaram sangue e nem pólvora na máscara de Halloween que eles encontraram na caminhonete os advogados dela disseram que se realmente ela tivesse cometido aquele crime ainda usando aquela máscara que estava na caminhonete haveria sangue na máscara e também pólvora mas a acusação disse que na verdade a Heifer tinha sido ordenada a se ajoelhar no chão então pela distância não tinha como respingar sangue na máscara e nem pólvora porque a pessoa que estava usando a máscara e que atirou na Heifer estava de pé e a Heifer estava de joelho então tinha uma distância boa ali para não respingar sangue na máscara e também para não ter resíduos de pólvora na máscara então pela distância aquilo era justificável há também algumas outras peças chaves que levaram ao desfecho desse caso como por exemplo as marcas dos pneus que foram deixadas na cena do crime como estava nevando naquele dia uma marca de pneu foi deixada pelo assassino no local do crime e um especialista em comparações e marcas de pneu testemunhou que os rastros deixados no local eram de correspondência exata com os pneus da caminhonete do Ken e as imagens de uma câmera de segurança de um caixa eletrônico registraram o momento exato em que uma caminhonete igual a que a Shauna dirigia naquela noite deixava o local do crime como você pode imaginar a máscara acabou sendo uma prova muito importante nesse julgamento e mesmo que não houvesse sangue ou resíduo de pólvora na máscara a máscara encontrada na caminhonete era idêntica com a máscara descrita pelas testemunhas que viram o crime os sapatos também foram um grande ponto de discórdia durante o julgamento porque aqueles eram sapatos masculinos tamanho 10 e a defesa argumentou que a Shauna não teria usado um sapato tamanho 10 sendo que o tamanho dela era 8 feminino além disso Ken disse que aqueles sapatos também não eram dele mas a promotoria insistiu que aqueles sapatos eram da Shauna eram os sapatos que ela estava usando no momento do crime então eles acreditavam que na verdade a Shauna depois que ela cometeu o crime usando esses sapatos ela entrou na caminhonete e tacou os sapatos para fora por isso que logo depois que a Shauna foi parada também foi encontrado esses sapatos jogados próximo da caminhonete e um especialista em sorologia e também em análise de DNA testemunhou que os sapatos continham misturas de DNA pertencente a mais de uma pessoa mas esse especialista também disse que o principal componente de DNA era feminino e combinava com o perfil de DNA da Shauna e os promotores tinham certeza de que a Shauna tinha deixado os sapatos lá de propósito porque a Michelle que era amiga e amante da Shauna testemunhou que a Shauna tinha dito para ela que deixaria para trás evidências que confundiria os investigadores e a Michelle acabou tendo um dos testemunhos mais valiosos de todo o julgamento os investigadores acreditavam que a Michelle tinha ajudado a Shauna a planejar esse crime e ela seria acusada criminalmente por isso então a polícia decidiu fazer uma oferta para a Michelle ela teria que testemunhar contra a Shauna e dizer toda a verdade do que de fato elas tinham feito na noite do crime para que a pena dela fosse reduzida então a Michelle aceitou essa oferta e testemunhou no julgamento que realmente elas planejaram juntas o assassinato da Heifer a Michelle disse que um dos planos da Shauna seria cortar o freio do carro da Heifer para que ela morresse em um acidente de carro ou então que elas poderiam matar a Heifer envenenada e até mesmo ela pensou em matar a Heifer com tiros fazendo parecer com que fosse uma vingança de algum cliente descontente com o trabalho da Heifer por ela não ter cedido um empréstimo que era com isso que a Heifer trabalhava então esse testemunho da Michelle foi muito importante e também uma evidência muito importante do caso foi a arma do crime em um mandado de busca em 24 de janeiro de 2007 os policiais encontraram na casa da Shauna uma caixa de arma que combinava com a arma usada no crime mas eles nunca conseguiram encontrar a arma do crime e a Shauna testemunhou que eles não encontraram aquela arma que estava guardada na caixa porque ela tinha vendido a arma mas no depoimento da Michelle ela disse que na verdade a Shauna disse que nunca tinha vendido a arma as tentativas da Shauna comprovar no julgamento de que ela era inocente ou qualquer álibi que ela pudesse ter foram completamente descartadas principalmente porque a história de que ela tinha saído de casa sem sapato para comprar um vinho e esquecido a carteira não fazia o menor sentido a arma do crime não foi encontrada até hoje e acredita-se que em uma tentativa de proteger a sua esposa quando ela foi levada para a delegacia na noite do crime o Ken tenha assumido com a arma que ele provavelmente encontrou no carro mas por falta de provas que comprovasse que o Ken teria ajudado a sua esposa a esconder as provas ele não foi condenado por nenhum crime a Shauna recebeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por ter planejado e executado um assassinato e também mentira em depoimentos sobre o crime dificultando o trabalho da polícia já a Michelle Mora amiga e amante da Shauna recebeu uma sentença reduzida de nove anos de prisão por causa do acordo que ela fez com a polícia ela foi condenada por saber dos planos da Shauna e das suas ameaças contra a referee por ajudar a Shauna a cometer o crime e a conclusão desse caso é que a Heifer morreu muito precocemente aos 37 anos de idade e deixou na época do crime sua filha Victoria Garros de nove anos e o seu marido Ignacio Garros para trás o Ignacio disse que não sabia que durante todo aquele tempo que ele teve um caso com ela que a Shauna tivesse outros amantes além dele e nem que a Michelle pudesse ser uma das amantes da Shauna não se tem notícias mais sobre o Ignacio mas ele não trabalha mais na polícia e também chegou a dizer que se sente completamente responsável pela morte da sua esposa o seu filho com a Shauna o Christian depois que a Shauna foi presa ele foi morar com o seu padrasto com o Ken Nelson e também com os outros dois filhos que a Shauna tinha infelizmente anos mais tarde em 2015 a filha da Heifer a Victoria quando ela tinha 17 anos ela se envolveu em um acidente de carro com um caminhão e acabou morrendo tragicamente seu corpo foi enterrado ao lado do corpo da sua mãe então esse realmente é um caso do que um ciúmes doentio pode causar bom pessoal então esse é o caso de hoje espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de curtir o meu vídeo de se inscrever no meu canal e até o próximo caso e até o próximo caso